Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no nosso canal, pelo menos, uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje temos mais um exemplo de equação de segundo grau aqui, mais uma questão envolvendo equação de segundo grau. Questão do CESP-SEBRASP por CERPRO, cargo analista de perícia em cálculo judicial, ano 2013. Com o lançamento de um novo modelo de telefone celular, a cada dia I do mês de março de determinado ano, I, que vai variando de 1 a 31, uma loja dispunha de 4 I mais 324 unidades desse aparelho para venda e vendia 40 I menos I ao quadrado de unidades. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Apenas algum dia depois do dia 15 daquele mês, é que a loja pode dispor de 400 unidades dos aparelhos para venda. Então nós temos uma questão do tipo de julgamento. Cuidado que esse I aqui foi feito de propósito. O I não tem nada a ver com número complexo. Esse I aí foi só para atrapalhar a vida do candidato. É como se fosse um X, tá? Mas o CESP gosta de fazer essas coisas aí, esses detalhezinhos para irritar. Mas vocês estão escolados, não vão cair nessa. Vamos lá. O anunciado disse que a loja dispõe de 4 I mais 324 unidades do aparelho celular para venda. Precisamos saber o valor de quando a loja tiver à sua disposição 400 unidades do aparelho celular. Logo, vamos igualar. 4 I mais 324 é igual a 400. 4 I é 400 menos 324. 4 I é 76. E é 19. Então no dia 19, ela vai ter 400 unidades do aparelho para vender. Portanto, apenas algum dia depois do dia 15, é que a loja pode dispôr de 400 unidades do aparelho para venda assertiva correta. Combinado? Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias do canal, pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!